O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. Hoje nós temos o Dr. Cristiano Barzão da Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Precisou manipular seus produtos? É com a Laborderme. Na sequência nós teremos o que foi o feirão de veículos Sicred para vocês. Na sequência nós temos a nossa culinária. Nós vamos para o comercial em nome de Cooperativa Sicred, que coopera a cresce. Eu vou e volto já já com vocês com Cristiano Barzão. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade É poupar no Sicred Poupança premiada Sicred, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino a felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua. E as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja, a Casa Matos, com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas, que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129, R$ 169, agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, masculina, antes você pagava aí R$ 169, R$ 215, olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana, são as camisas de manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116, R$ 169, e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui, todas na promoção. Aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90, você vai levar aí para a sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo. Algodão, 100% algodão, super fresquinha e para o verão e com preço super acessível. Então, aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos, na Black Friday. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Cristiano, né? Já estava com saudades dele, né? A Josiane de Almeida Alvarenga, ela que estava aí substituindo o Cristiano. Que na verdade, a Josiane também se sai muitíssimo bem, sempre com assuntos muito importantes que deu o que falar sobre os florais, como o pessoal gosta, né? E muitas outras matérias que ela já trouxe. Tudo bem contigo, Cristiano? Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo certinho. Mais uma vez, obrigado. Agradeço pelo espaço. E daí? Como que está tudo? Muita correria? Tudo bem. Muitas novidades? Bastante novidade, né? Ah, isso é bom demais. Nos próximos programas aí a gente vai trazer bastante coisa legal. E o nosso gelado? Ai, tá de vento em pouco, ó. A gente sempre fala que sorvete, na época do frio, tem uma certa resistência, mas você sabia que acabou um pouco disso, né? Principalmente quando fala em sorvete soft, né? Que é sorvete de máquina, ele não é tão gelado, né? Igual às vezes o sorvete de freezer, né? Verdade. Então assim, cai um pouco na época do frio, é normal, mas assim, o consumo continua, é muito legal. E assim, os agregados, né? Então assim, você tem pasta de amendoim pra colocar junto, você tem queijo cottage com cobertura de goiaba pra colocar junto, você tem as barrinhas de proteína, né? Então você tem uma série de coisas, as farofas de amendoim, zero açúcar, você tem uma série de coisas que dá pra montar um banquete legal ali com o sorvete. E na verdade ele traz muito valor nutricional, né? O sorvete, né? Então a gente até fala que às vezes poderia não ser chamado de sorvete, né? Porque realmente é quase que uma refeição total, né? Na verdade não é um sorvete, né? Exatamente. É um creme gelado, né? Exatamente. É um creme gelado, né? Que veio pra substituir de maneira parcial uma refeição. Então ali você tem colágeno, ali você tem vitaminas minerais, você tem proteína, né? Então assim, você não tem gordura, não tem açúcar, não tem corante, não tem conservante, né? Que é os grandes mais, os grandes vilões aí do sorvete, né? Então é sensacional, muito bom. De todos esses, qual que você mais gosta? Na verdade eu gosto do choco crush, porque ele vai o sorvete normal, aí ele vai a barrinha de proteína, né? Que é uma barrinha de chocolate, mas com nível alto de proteína. Uma barrinha proteica. Isso, e cobertura de cereja, que é a marina, que é a que eu mais gosto. Ai, eu estive lá e foi no dia frio. Eu tinha, né? Ele vem aqui, ele fala, então eu fui lá experimentar. Gente, é bom demais, demais da conta. Se você for fazer esse passeio gostoso com a família lá no Shopping Paládio, não deixe de procurar. Export. É ali que está aquele sorvete. Aquele sorvete é um gelado, um creme delicioso, com muitas proteínas. Substitui, literalmente, uma refeição. Faça que é uma sobremesa bem proteica. Vale a pena você passar por lá e conferir. As crianças vão adorar. Qualquer hora dessa, eu vou lá no shopping e vou gravar um vídeo. E vou mostrar para vocês a delícia que é aquilo tudo, né? E lembrando vocês que não é em casquinha de sorvete que é servido, é em copinhos. Isso. O diferencial é os copinhos. Muito bonito, tudo lindo. Biodegradável, né? Exatamente, biodegradável. Tem uma pena ambiental também. Sim, sempre se lembrou de tudo, né? Então, quem se preocupa com o meio ambiente, já quando monta a sua empresa, ele já pensa nisso. Então, o Cristiano Barzon fez tudo isso. É uma delícia. Eu já fico aqui salivando só de lembrar do gosto. Mas hoje nós vamos falar do ômega 3. Quem que já não... Às vezes, né? Muitas pessoas, como da minha idade, talvez da sua, né? Você é bem jovem, mas eu já tomo o ômega 3 há muito tempo. E, então, hoje nós vamos falar do ômega 3, o que é, seus benefícios para a saúde, em que que o ômega 3 ajuda, né? A nossa saúde. E daí, vamos falar, então, sobre o assunto? Sim, com certeza. Mais um assunto de grande importância, né? Muitas dúvidas no dia a dia, né? Em relação ao ômega 3, qual usar, por que usar esse, por que não usar aquele. Porque, realmente, no mercado tem vários tipos, né? Desde o ômega 3 específico para uma gestante, né? O ômega 3 para quem tem colesterol, o ômega 3 para quem tem um problema neurológico, memória, enfim, são vários tipos. E aí, o grande objetivo hoje é justamente isso. Levar até as pessoas, né? Qual é o ideal. Sempre frisando que o melhor caminho é buscar um médico primeiro, um nutricionista, para ele entender qual é a causa de cada um. E aí, realmente, fazer a prescrição do ideal. Mas o nosso grande papel aqui, Tamiris, é justamente fazer a população entender a questão da qualidade da matéria-prima, né? A origem, de onde vem esse ômega 3. Será que dentro daquela cápsula que você comprou, realmente é o óleo de peixe? Você está me dando a entender que pode haver uma falsificação? Na verdade, sim. Em todos os ramos isso acontece, né? Sim, tudo. E assim, a gente vem para falar do nosso ramo, porque realmente é um dos ramos que também acontece muito isso, né? Não só na questão do ômega 3, mas, assim, fitoterápicos, né? Então, assim, tem muitas substâncias alteradas, falsificadas, né? Empresas que não têm procedência, que não têm CNPJ, que você não consegue rastrear, né? Então, assim, você compra um produto, você passa mal, você vai recorrer a quem? Então, nada mais do que realmente saber escolher aonde comprar para aí realmente fazer uma compra certa, né? Agora eu fico pensando, porque é o óleo de peixe que é colocado dentro da cápsula, né? Que é o ômega 3. E agora, o que o pessoal coloca dentro da cápsula, então, se não for o óleo de peixe? É, hoje a principal matéria-prima, a principal origem do ômega 3 é justamente os peixes. Sim. De águas frias, de águas geladas. Sim, sei que a gente fala em ômega 3, a gente já lembra. Isso, né? Então, os peixes de águas frias e de águas geladas são a principal fonte. Por quê? Porque justamente através dessa origem dos peixes é que eu consigo ter níveis altos de DHA, né? Que são substâncias presentes dentro do óleo de peixe e de EPA, né? Então, quando eu falo em EPA e DHA, eu estou falando nas principais substâncias presentes nesse óleo de peixe que vai trazer os benefícios que a gente precisa, né? Então, assim, não é qualquer óleo, qualquer origem que vai ter nível alto de EPA, nível alto de DHA, né? Então, assim, hoje já se fala em até óleo de girassol dentro da cápsula, né? O óleo de girassol, ele tem a sua importância na cápsula. Mas não é para estar ali. Mas não é para estar ali para ser substituído como ômega 3. Então, aí vai a importância de você exatamente saber onde comprar, né? Acho que é a primeira pergunta que cada um tem que fazer, né? A gente sabe que a vitamina C é bom? Ótimo. Curcuma é excelente. Ômega 3 é excelente. Colágeno. Mas qual colágeno? Qual a vitamina C? Qual o curcuma? É qualquer uma que eu compro por aí? Então, isso aí é extremamente... Não é bem assim. Não. E assim, a Laborderm, ela tem todo um critério na hora de ser... Desde selecionar um fornecedor, né? Ele tem Anvisa, né? Ele está autorizado para trabalhar, né? De onde ele compra essa matéria-prima, né? Ele tem laudo, né? Porque você imagina, você comprar um ômega 3, A gente recebe lá duas, três páginas só sobre o ômega 3, Relatando as características dele. Como tem que ser a cor dele, como tem que ser o cheiro dele, né? O sabor desse óleo, como que tem que ser, né? A questão do teste de solubilidade, pH, né? Está ácido demais, está pouco ácido. Como que tem que ser a acidez do óleo, né? A solubilidade, ele é solúvel no quê? No que que ele é melhor solúvel? Então, esses são critérios que você usa na hora que a Labordermi recebe a matéria-prima Para identificar se aquilo realmente tem origem boa Ou se realmente é um produto que tem que ser descartado E aí, realmente, aquele fornecedor já não vai servir mais para a Labordermi, né? Então, assim, tem todo um critério na hora de você selecionar o fornecedor Porque é a maior preocupação nossa. A pergunta nossa, maior, é justamente isso. Onde a Labordermi vai comprar? O cliente está atrás do ômega 3, o cliente está atrás da vitamina C. Mas aonde eu vou comprar a melhor vitamina C? Da onde vai vir o meu melhor ômega 3? E aí, nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade para validar isso aí. E aí, o cliente não tem. Então, assim, o cliente compra, ele vai acreditar naquilo que ele comprou, aonde ele comprou, né? E tudo bem. Nós não. Nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade, as farmacopéias, né? E tantas outras estruturas de equipamento e literatura e profissionais experientes Justamente para validar. Não, realmente isso aqui é verdadeiro, vale a pena, vamos comprar. Não, realmente isso aqui é falso. Tem muita impureza. Pode ser que nem seja falso. Mas é muita impureza. Não é um produto de boa qualidade. Infelizmente, vamos descartar. Puxa vida, sabe você falando assim? Eu lembro que tem muitos canais, porque o que acontece às vezes com o idoso? Tem certas programações, muitos canais que às vezes eu acompanho, que eles tentam pegar, mas é o idoso para vender. Então, ali você tem que fazer a sua encomenda. Eles passam o endereço lá, tá? Você não vai encontrar na farmácia. Então, você faz a encomenda pela internet. Você paga lá, às vezes, um absurdo e você compra o ômega 3. É o que mais eles batem. É o ômega 3. Tem que cuidar com isso também? Com certeza. Na verdade, assim, a Laborderma eu sempre falo que é uma farmácia de manipulação, mas é um centro de informação também. Sim. Porque a gente recebe muita gente que compra produtos em outros lugares, pela internet. Às vezes clientes mesmo, né? Foi influenciado ali a comprar. E tem coisas boas, excelentes. Você consegue comprar pela internet hoje de maneira legal, mas, infelizmente, é uma minoria, né? A maioria traz ali uma má-fé ali na hora de vender um produto, de criar um produto, de registrar, de desenvolver, né? Então, assim, a gente recebe muita gente na Laborderma, né? Ó, pessoal, isso aqui será que é legal? Será que você poderia avaliar para mim, né? Então, a gente sempre faz uma análise superficial ali, só de você olhar na embalagem, né? Saber se tem um CNPJ, saber se essa empresa existe, né? Então, isso aí vai te dando mais credibilidade, né? Então, a gente recebe algumas coisas boas, mas recebe muitas coisas ruins também, né? Então, assim, e a gente percebe que a gente precisa usar esse tema mais vezes. Por isso que, às vezes, eu acabo sendo repetitivo. Tudo que eu falo aqui tem muito a ver com a questão da qualidade, porque eu sei, na hora que a Vanessa vai fazer a compra, né? O trabalho que é realmente, mesmo tendo fornecedores de qualidade, catalogado, fornecedores que já faz 30 anos, né? Que a gente compra. E mesmo assim, você tem que ter todo um critério na hora da compra, né? Tem que prestar bem atenção. Muita atenção na hora do controle de qualidade, né? Justamente para você garantir que o teu produto final, você não tem dor de cabeça, né? Você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Verdade. E agora também a Laborderm, que é a farmácia de manipulação, ela tem vários farmacêuticos, né? Que estão muito atentos com tudo. Sim, a gente possui vários farmacêuticos e vários técnicos também antigos, né? Experientes, cada um dentro da tua área, né? Então, isso que é legal. Porque uma farmácia de manipulação, assim como uma indústria, ela tem vários setores, né? Então, às vezes, não tem como você ter uma noção exata de tudo. Você tem uma noção geral de tudo que acontece. Sim. Mas você precisa realmente de pessoas especializadas em cada área, porque cada areazinha, desde a hora que você pega a receita, né? Que você vai tirar um rótulo, tudo isso tem uma importância enorme para que o produto final saia realmente com qualidade. Porque se você pecar em uma área dessa, você já vai comprometer todo o processo no final, né? Todo mundo. Então, você precisa de realmente gente competente. Eu sempre falo que hoje o segredo de qualquer negócio, e principalmente de uma farmácia de manipulação, são pessoas, são profissionais. Verdade. Eu sempre falo que os manipulados que vêm lá da farmácia, para mim, né? Que eu sempre peço na Laborderm, que é a minha farmácia de confiança. Às vezes você recebe em casa o manipulado lá, umas cápsulas. Vamos falar do ômega 3, que é um espetáculo da Laborderm. Você olha assim, quantas pessoas estão envolvidas naquele frasco, né? Muita gente. Muita gente. Muita gente consumindo, né? E assim, é um respeito também ao profissional que prescreve, né? Tudo, tudo. Porque assim, é um grande diferencial nosso também, entender a dificuldade que tem um profissional para identificar uma doença, para pedir, solicitar exames e tudo mais, aí na hora de prescrever, ele realmente quer algo de qualidade para aquele paciente, para resolver o problema dele, né? Então a gente pensa muito nisso também. Pensa no paciente, pensa no prescritor, né? Porque é igual você falou, a corrente é muito grande, a consequência pode ser muito ruim se for negativa, né? Epa, ele é bom para quê? Eu perguntei para ele já, eu falei assim, ômega 3 é bom para triglicerídeo, colesterol ou o quê? Então, na verdade é assim, o ômega 3, como a gente disse, é obtido principalmente de origem animal, dos peixes, né? Sim, sim. E dentro desse ômega 3 nós temos o Epa e temos o DHA. Então nós vamos falar de cada um agora, é bom para quê? Isso. Então vai ter ômega 3, por exemplo, no mercado, que predomina mais Epa. Então você vai ter mais concentrações de Epa, né? Você perguntou do DHA, né? E você vai ter ômega 3 no mercado que predomina mais concentrações de DHA. Mas os dois têm os dois, né? Então o ômega 3 sempre vai ter Epa e sempre vai ter DHA. Sempre vai ter o ômega 3. Só que alguns vai ter mais Epa, outros mais DHA. O DHA, ele tem mais relação com questões neurológicas. Sim. Então memória, cognição, concentração, né? Tudo que está relacionado com a parte de memória e de parte neurológica, parte cerebral. Tem alguns informativos que traz, Tamiris, até por curiosidade, 60% do nosso cérebro é formado por gordura. E 20% dessa gordura é DHA. Então você imagina a importância da gordura e do DHA para a questão cerebral. Para várias coisas no organismo, né? Mas para a questão cerebral. Então o DHA, ele tem muita relação com a questão neurológica. Agora, você falando assim, daí no caso eu encomendaria os dois? Eu teria que tomar os dois? É, aí você vai sempre, é por isso que eu falo sempre, é sempre procurar um profissional que vai te fazer uma análise, né? Para entender qual que realmente... Nunca comprar assim pela internet de qualquer jeito. É, na verdade, por mais que seja um produto de venda livre, né? Você compra em qualquer lugar, mas a gente sempre orienta, né? Tudo começa muito bem quando você faz um diagnóstico perfeito, um diagnóstico bom. E é o profissional prescritor que vai saber fazer isso, né? É o único profissional que realmente vai saber fazer um diagnóstico correto. Entender qual que você precisa mais. É DHA? É EPA? E aí ele vai fazer a prescrição. E aí cabe a nós fornecer algo de qualidade, né? Porque não adianta nada ele fazer todo um trabalho dele, o prescritor, fazer a prescrição correta e eu te fornecer algo ali que realmente não vai atender a necessidade que ele quer para você. Então o nosso papel é justamente isso, né? Então assim, e aí através disso você vai conseguir identificar. Ah, o melhor para mim é o DHA porque eu tenho mais questões relacionadas à memória. Ah não, a minha questão é EPA, né? Então vamos falar do EPA. O EPA está mais relacionado com questão anti-inflamatória, né? Com questão de colesterol, triglicerídeos e consequentemente prevenção de doenças cardíacas. Então o EPA tem mais relação com isso. Então isso vai ser identificado através de uma consulta, de uma análise, né? Onde ele vai identificar realmente qual que você precisa. Sempre lembrando que o ômega 3 vai ter os dois, tá? Então você vai ter um pouquinho de ação no colesterol, triglicerídeos e anti-inflamatório, mais na memória. Ou vai ter menos na memória, mais no colesterol. Agora eu fico aqui me perguntando, quando que eu devo começar a tomar o ômega 3? Será que o certo vai ao médico e já fala com ele, Doutor, vê aí se eu já posso tomar o ômega 3 ou alguma coisa parecida? É, o ômega 3 na verdade, Tamires, ele não tem um tempo assim, né? Pra ser tomado. Vai depender muito da tua necessidade, né? Ele é uma alternativa natural, né? Pra quando você tiver, por exemplo, uma suspeita de aumento de colesterol, de triglicerídeos. Ah, meu pai teve problema de colesterol e triglicerídeos, né? A gente sabe que a genética tem um pouquinho de relação com isso. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que procurar ingerir gorduras boas, evitar as gorduras ruins. Então eu vou fazer todo um trabalho, né? Pra prevenção, pra me evitar que eu tenha um colesterol e um triglicerídeos alto como o meu pai, né? Então a dieta, o exercício, ele já vai te trazer grandes benefícios. Ah, mas meu colesterol, ele tá muito próximo de limite ali. Ele não tá acima do limite, ele não tá alterado, mas ele tá próximo. E com a dieta e com o exercício, eu não tô conseguindo realmente reverter. Então o ômega 3 é uma alternativa natural pra você entrar antes de um medicamento. Verdade. Então eu não tô com o colesterol alto, deixei realmente chegar numa altura alta, o meu triglicerídeo está alto, isso pode ter uma consequência ruim, aí realmente eu preciso entrar com uma medicação, com tratamento médico, né? Pra mim poder reverter já um quadro que já tá instalado, né? Não é um trabalho preventivo, eu já tenho o problema e eu preciso reverter. Ótimo. Pra gente encerrar, com tudo que aconteceu aí com essa pandemia do Covid, por exemplo, muitas pessoas ficaram aí, problema de esquecimento. É isso que a gente ouve muito. Exatamente. Ah, depois que eu passei pelo Covid, eu fiquei muito esquecido. Então o ômega 3 vem pra ajudar. É, o ômega 3, o DH, nessa questão da memória, ele vem pra ajudar bastante. Olha só que bacana. É sempre interessante entender que as gorduras boas, elas competem com as gorduras ruins com o nosso organismo. Sim. Então assim, quanto mais gordura boa eu ingero, mais gordura ruim eu consigo eliminar. Sim. E eu vou ter efeitos bons com isso, né? Então assim, o Covid veio trazer vários problemas, né? Muitos. Um deles é a questão da memória e aí a gente tem contato com várias pessoas, né? No dia a dia que tem esse problema. E é uma queixa grande. É, então uma avaliação ali com o profissional, realmente às vezes vale a pena a questão do DHA. Então você vai comprar um ômega 3 mais rico em DHA pra conseguir melhorar esse quadro teu, pra conseguir acelerar esse resultado positivo que você vai ter. E aos poucos o organismo vai revertendo isso aí, a gente acredita, é uma coisa nova, ainda não dá pra saber, né? Mas o ômega 3 é uma alternativa fantástica pra esse tipo de caso específico, principalmente falando do DHA. Olha que ótimo, gente, muito bom. Eu lembrei até de falar sobre isso, porque ele falou de memória, né? Eu vou te deixar bem à vontade, Cristiano, pra você dar aquele recado pro pessoal que acompanha a gente. Mandar um grande abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Agradecer pela audiência. A gente tá à disposição, né? Pra qualquer dúvida, pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Às vezes o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar. Um grande abraço pra Vanessa, pro Cristiano Henrique, que tá em casa, né? E pra toda a equipe Laborderme, Exporte, também um grande abraço. É isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Não sei se é você, se é a Josi, mas um dos dois vem, tá? A gente vai revezando. Eles vão revezando. Vocês acompanharam a matéria que eu fiz com o Cristiano Barzol. Agora eu vou para o comercial e volto com meus entrevistados do feirão de veículos. Cicred. 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 Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino à felicidade. Música Música Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Música Pois é, um momento muitíssimo importante para nosso feirão de veículos e credes. É a entrega já de uma Ranger. O Giba acabou de comprar uma Ranger aqui no feirão. Uma Ranger lindíssima, branca. Tudo bem, Romulo? Tudo bem, Tamirice. Tudo bem? E daí? Então quer dizer que ele já comprou seu carro para final de ano? O Giba já saiu de carro novo. E esse negócio foi feito já na Sicred? Já no Sicred. E já é associado o nosso. Já? Já. Bom, gente, eu vou fazer a matéria com o Giba. Eu vou passar aqui na frente de vocês, me dê licença. Oi, Giba. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo ótimo. Ótimo dia. Você está feliz, hein? Está com um sorriso na orelha. Ótimo, né? A família inteira. Um sonho realizado, né? Sonho realizado? É, com a parceria do Sicred, nosso amigo Guina. Graças a Deus, mais um sonho que a gente conquista. Sempre teve vontade de ter uma Ranger? Sempre foi a nossa vontade. E agora sonho realizado através da Sicred? Isso. Financiamento? 100%. 100% Sicred? O pessoal confia muito na gente. A gente confia muito deles. Isso é verdade. Isso é muito bom, né? É bom, bom. Confiança é tudo e parceria, né? Sicred sempre fazendo a diferença. Nas nossas vidas. Amém! Amém! Ele está bem treinadinho, hein? É isso aí. É isso aí, gente. Então, mais um negócio feito pela Sicred, então, pelo feirão. Agora, é claro, nós temos que fazer festa com a entrega. Vamos, né? Vamos, vamos estourar agora e fazer a entrega oficial para o Giba, agora, da Ranger dele. Pois é, a Sicred tem por costume, né? De estourar. Vamos ver, então. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É calhar, né? Isso vai facilitar bastante nós nas nossas compras do dia a dia, tanto pelo espaço, pelo conforto, de poder fazer a compra sossegada, tranquilo, sem medo de ficar com medo de comprar as coisas e não caber ali, porque cabe tudo tranquilo. E no conforto também, né? Fazer as compras tranquilo, sossegado. E é isso. Não se preocupar com o tamanho do carro. É, nós é pequeno, agora cabe certinho todo mundo dentro do carro. Verdade, verdade. Isso é muito bom. Então, vamos reforçar aí o endereço da pizzaria. Pizzaria Dom Valentino, Avenida Paraná, 6191, de frente com o posto ideal. Esquina de cima do Divino Malte. Exatamente. Pessoal do Divino Malte, um abraço para vocês, que Jesus abençoe. Vocês também, tudo de bom e Deus abençoe a todos. Que horário do funcionamento da pizzaria e dia? Das seis da meia-noite, de segunda a segunda. Eita! Vocês não tem folga, né? Não, direto. Sinal que é bom. Então, por favor, compareçam na pizzaria, gente. Eu vou ficando por aqui com eles, desejando felicidades. É lógico que estão aqui radiantes e é gostoso a gente poder ver os amigos assim, radiantes e sonho realizado. Se crede, sempre realizando sonhos. Eu estou no estande de veículos Aluri, é isso. E com a Simone. Gente, nós estamos aqui perto deste carro maravilhoso, show de bola, que quando você entra no estande, te chama a atenção. Simone, e este carro? Este carro está vendo aqui ou não? Não. Este carro está hoje em exposição aqui na Aluri Veículos. Até ele é usado para locação, para levar a noiva à igreja, essas coisas assim. E é uma raridade, porque ele é um Ford Myline 1952. Ele é um carro americano, motor V8. É realmente incrível. É um carro muito bonito e com as curvas muito elegante. Vale a pena vir conhecer o carro. Vale a pena. Bom, este carro deve ser de alguém da cidade, de alguém empresário. Ah, sim. Este carro é do Claudinei, fotógrafo, e ele cedeu aqui para a gente, para que a gente pudesse estar fazendo a exposição dele para vocês. E claro, aqui na Aluri Veículos, você vem e tem muitos carros à venda, com exceção deste. Agora, feirão terminou. Aonde que as pessoas podem ir para comprar o seu veículo? Legal. A gente fica localizado na Avenida São Paulo, em frente ao Colégio Monteiro Lobato, número 5287. Uma quadra abaixo da Quinet. Ótimo. Parabéns, que Jesus abençoe grandemente. Eu, na entrada aqui, eu, nossa, falei assim, gente, que relíquia, que joia, uma joia rara mesmo. Muito obrigada pelo carinho e pela sua atenção. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, gente, nós temos que falar um pouquinho do nosso feirão, né, de veículos, se crede. Que acontece anualmente. Até falaram que o feirão pode acontecer duas vezes por ano. Vamos ficar na torcida. O Romulo já fala. Mas, quem cuida do feirão, que fica aí trabalhando o mês do feirão, se crede, é a Rose. Tudo bem, Rose? Oi, tudo bem, Tamiris. Estamos bem, estamos bem felizes com o resultado do feirão, né. Aqui no shopping é a terceira edição, na cidade é a nona edição do feirão. Sempre um grande sucesso. Como você disse, a gente chega a fazer a dois feirões por ano, né. Estava um pouquinho parada aí por causa da pandemia, mas voltamos em força total. Queria aproveitar a ocasião, agradecer os parceiros de veículos, que são os lojistas credenciados com o Secred, que sempre acreditam muito na ação, vêm para o feirão e fazem excelentes atendimentos, excelentes negócios. Então, assim, está aí uma oportunidade para a cidade, né. Secred acreditando na região e os lojistas também. Verdade. E se não deu tempo de você vir neste feirão, que se organize para o próximo. E se tem vontade de comprar um carro legal, faça que nem o Giba, realize o sonho e venha para o feirão Secred sempre e faça grandes negócios. Isso aí. Já deixo o convite para o próximo, né. A gente não tem data agendada ainda. Assim que sair, a gente coloca nas mídias e convidar a população, que é um show de vendas mesmo. Verdade. E daí a Rose vai no programa para falar do feirão Secred. Combinado. Aí eu vou explicando os detalhes conforme a gente for tendo essa data prevista. Verdade. Muito obrigada, que Jesus abençoe e parabéns pela organização, Rose. Amém. Obrigada, tá. E obrigada a todos os parceiros também, tá. Verdade. Sem parceiro não tem feirão, né. Não é verdade, Romão? Isso aí, Tamir. Sem parceiro não tem feirão, sem a nossa equipe não tem feirão, sem as nossas agências não tem feirão. Então, vale, reforço, parabéns junto com a Rose, né. Parabéns, agradecimento a todos os nossos colaboradores, a toda a nossa equipe, a todos os parceiros que fizeram todo esse evento. Então, a gente não faz sozinho, né. A gente é fruto de várias junções, várias uniões e que a gente faz acontecer. Então, é o jeito Secred, né. Sempre juntos, sempre ativos, sempre próximos e buscando o melhor para todos os nossos associados. E também, né, exclusivamente para o feirão, a gente também buscou para os não associados, que provavelmente serão futuros associados aí conosco. E lembrando vocês, não comprou o seu veículo aqui no feirão Secred, mas gostou de um determinado carro, conversou com a esposa em casa, conversou com os filhos, que nem o Giba fez, conversou com os filhos, tudo, né. E chegar no consenso de fazer um negócio com o feirão Veículo Secred, porque geralmente é um grande negócio, hein. É muito bom negociar com a Secred. Então, continua, se estende mais uma semana. Se estende mais uma semana com as taxas especiais do feirão, né. Então, pode procurar nossos parceiros, a Rose também está sempre dando esse apoio. E essas taxas especiais, a gente consegue manter para mais uma semana fora do feirão. Então, quem quiser ainda trocar de carro, que chegou aqui, viu um carro, ficou na negociação, acabou acabando o feirão e não deu tempo, é só ir no nosso parceiro que vai conseguir ainda fazer o negócio com a taxa do feirão. Mais algo que você queira aí falar? Mais agradecimento mesmo, né, Tamiris. Agradecer com o sucesso, né. Já é a nona edição, como a Rose falou. É o terceiro aqui no shopping, né, Rose? Acho que é a terceira no shopping. E agora vamos seguir para os próximos feirões aí e para os próximos ações da cooperativa. Parabéns a toda a equipe da Cicred, porque eu sempre falo que ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos em equipe e para dar um bom resultado, a equipe tem que ser bem atuante mesmo e vestir a camisa. Vestir a camisa, né, simples, próximo e ativo. É o nosso lema, né, é o que a gente busca sempre fazer. E é o que a gente faz com muito carinho, com muito amor e esse feirão a gente organizou também junto, com todos os braços que a gente podia, com a equipe, com a cooperativa, com todo mundo, o Henrique, que é os apoiadores, a sede. Então, quer dizer, não é um feirão, não é tão simples, não é uma operação tão simples, mas que a gente faz com muito carinho, muita dedicação. E também volto a agradecer a Rose, volto a agradecer a todo mundo que fez o sucesso acontecer aí nessa edição. Que Jesus abençoe grandemente todos vocês, a nossa cooperativa Cicred, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E até o próximo feirão. E até o próximo feirão. Tchau, tchau. E até o próximo feirão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Habe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim, imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo. Esse conjunto nosso de malha, antes estava por R$210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção que antes era R$284,00 e agora você pode comprar por R$227,00. Temos vários produtos aqui nessa gôndola também que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans que é muito aguardado. Todo mundo esperando, calça jeans com streche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos da cor, que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui. São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção, por R$ 135, agora está por R$ 108, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo que nós vamos estar sempre levando dicas para você e os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. Vocês já acompanharam o Tô Cristiano Barzon, vocês já acompanharam o Feirão do Sicredi, agora eu vou para a culinária. Tô na minha cozinha para fazer no dia de hoje, assém com bacon e legumes. Você nunca comeu uma receita igual. Eu tenho certeza que você irá gostar e a sua família também. E vamos à culinária? Eu já adiantei a carne, tá? Já estou adiantando ela aqui, deixa eu aumentar o fogo. A carne, fritar carne, todo mundo sabe, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou colocar um pouco de bacon, porque a nossa carne, nosso assém, é uma carne ao molho com bacon. Então, aqui nós vamos fritar. Como eu já fritei, coloquei óleo na panela, coloquei a carne em pedacinhos. Você pode colocar músculo, você pode colocar uma outra carne que quiser. Mas hoje nós vamos fazer com assém. Então, eu já fritei ela. Agora, eu coloquei o bacon para fritar também. O bacon é salgado. Então, o que acontece? Cuidem com o sal, tá? Manere no sal. Assim você terá mais saúde também. Então, aqui agora eu vou fritar o bacon. Bom, carne está frita, fritinha, bem dourada. E o bacon também. Agora, eu vou colocar o tomate. Tomate. E a cebola. E vamos fritar também esse aqui, para o tomate desmanchar um pouquinho e a cebola caramelizar. Já deu uma ajeitadinha aqui com o tomate. Agora, nós vamos colocar os legumes. Eu estou colocando duas batatinhas inglesas grandes. Uma cenoura grande. Eu vou colocar... Tinha um pouco de vagem em casa também, vou colocar. Sabe aquela... Você faz uma salada, você prepara todos os legumes e sempre sobra um pouquinho aqui, um pouquinho lá. É a hora de você fazer essas receitinhas bem saborosas. Eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou fechar a panela. Vamos colocar água. Eu vou deixar essa panela fechada por 20 minutos. E daí a gente abre para ver como que está, né? Toda... Se ela está tudo bem. Está tudo cozidinho. A nossa culinária deve estar pronta. A nossa culinária está concluída, gente. Olha, eu... Para conferir em 10 minutinhos, o que eu fiz? Eu coloquei pimenta, tá? Eu coloquei pimenta, colorau e também açafrão. Um pouquinho. Fica a teu critério se você quiser colocar. Eu já gosto da comida bem temperadinha. Agora eu vou experimentar a minha culinária, porque eu tenho certeza que deliciosa ela está. Vamos começar por um pedacinho de cenoura. Ela ficou macia. Olha só. A carne está desmanchando. Perfeito. Muito bom. Com arroz melhor ainda. Aqui está, então, a nossa dica de hoje, do programa da Tamiris. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso mesmo, Tamiris. A Black Friday já começou aqui na Casa Matos e nós vamos ter essa Black Friday durante todo o mês de novembro. E a gente não poderia deixar de passar uma promoção super bacana para vocês esse mês, que é a promoção das lingeries aqui da nossa loja. Nós vamos ter aqui vários produtos para vocês. Olha só, esses bores que toda mulher precisa e gosta de ter no seu guarda-roupa porque eles modelam você, afinam a sua cintura, eles melhoram as suas medidas e eles vão estar na promoção da Black aqui por R$ 69,90. Uma peça que você compraria aí de R$ 119, você compraria por R$ 149, são os bores com bojo. Tem os bores sem bojo, que você escolhe, são vários tamanhos, vários modelos. Os bores aqui com bojo, olha, com perninha, que você também pode comprar aqui na nossa loja. Esse bore, por exemplo, ele estava antes da Black por R$ 223, e agora ele vai estar na promoção por R$ 69,90. Então são peças únicas que você não pode perder essa oportunidade. Eu quero mostrar para vocês também que dentro da Black nós vamos ter as lingeries, que são sutiãs. Olha que preço super legal, como nós estamos anunciando por R$ 19,90. São sutiãs com bojo, com aro. Nós temos os sutiãs aqui também com esse detalhe em renda. Sutiãs, para quem não gosta de bojo, tem os de renda. São vários os modelos. Olha esse sutiã também que é super vendável. Também entrou na promoção por R$ 19,90. Então corre para a Casa Matos, venha aqui aproveitar essa promoção, que nós já iniciamos, tá? No mês de novembro vai ter muita coisa bacana para você ver. Continuamos aqui, olha, as calcinhas que têm mais compressão, que elas diminuem a sua cintura, elas modelam o seu quadril. E temos as camisetes também com mais estrecha, que também dá uma modelada. Esse estilo nadador também entrou aqui, olha, na promoção por R$ 49,90. Mais camisete. Essa daqui também é uma peça que é sem bojo, para quem gosta. Aqui com bojo, olha, super bacana, por apenas R$ 49,90. Então venha para a Casa Matos, aproveite essa oportunidade para você comprar muita coisa bacana. Langeria é uma coisa que não pode faltar no seu guarda-roupa. Temos também a linha Noite, que entrou na promoção. E olha só que bacana, nós não tiramos os preços que antes a gente tinha, para você saber que realmente você está comprando um produto super em ocasião, super com desconto, para você poder levar. Você pode, inclusive, esses preços que nós estamos anunciando, você compra no prazo, tá bom? Então são peças aqui, olha, que antes custavam R$ 149,00, R$ 169,00. Olha, os conjuntinhos de liganete, tá? Com shortzinho, ó, tá vendo? Estampado, tá? A blusinha lisa, bem gostoso para usar agora no verão. Olha só, tá? Ele entrou aí por R$ 69,90. Então é uma oportunidade única que você está tendo aí de vir para a nossa loja. Aqui também, olha, um conjuntinho, né, de dormir, que é com duas peças, a bermudinha, né, a parte de cima lisa, é de baixo estampada. Então são peças que entraram aí numa super promoção, para você vir para a nossa loja, comprar e adquirir aí vários produtos na nossa Black Friday ou Black November, que vai acontecer e já está acontecendo aqui na Casa Matos. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Agradeço carinhosamente a sua audiência para conosco. Eu volto numa próxima oportunidade com muito mais só para vocês. Beijos e abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri